Fala meu povo, tudo certo? Hoje tem tutorial de maquiagem por aqui, sei que faz um tempinho que aí estávamos sem tutorial trouxe um tutorial assim só com produtinhos bacanas, dicas muito fáceis, então se você gosta desse tipo de vídeo não esquece de se inscrever aqui embaixo, de comentar pra mim e de avaliar muito o vídeo pra me ajudar na divulgação dele, tá? Se liga no finalzinho do vídeo porque eu deixei lá pra você uma dica de como fazer um lip tint muito rápido, muito fácil Então vamos pro tutorial sem muita enrolação Eu vou começar aplicando aqui, delimitando a minha pálpebra, tudo o corretivo Studio Fix da MAC, essa é a cor NC25 já tem vídeo aqui no canal falando sobre esse corretivo em especial não gostei dele assim pra uso dia a dia, sabe? por mais que ele é da linha Studio Fix, que seria uma linha de longa duração, tudo eu acho ele muito oleoso e acaba acumulando nas linhas de expressões então assim, não acho que é um corretivo que o custo-benefício dele compense tá com vocês a paletinha da Ruby Rose hoje, a Sweet Eyes consegui deixar a iluminação do jeito que eu queria, mostrando a cor real pra vocês mesmo e aí eu vou começar esfumando o meu côncavo com esse rosa aqui e o pincelzinho de esfumar normal, tá? não vou ficar dando mais numeração de pincel, porque assim, ó eu acredito fielmente que cada um tem um pincel que mais gosta que mais se encaixa com vocês não só pelo bolso, questão financeira mas também por gosto mesmo, sabe? eu hoje mesmo não teria como comprar novamente esses pincéis então não adianta ficar dando numeração até porque a Ruby Rose e Macrylan tem linhas ótimas de pincel também, bem mais acessível aí com esse vinho aqui eu vou marcar o meu côncavo e eu vou pegando, deposito, sabe? vou fazendo esse lance aqui acontecer e aí com a mistura do vinho com esse marrom de baixo eu vou colocar aqui, ó, no canto interno do meu olho e faço outra misturinha no canto externo do meu olho como é uma pálpebra luz eu deixo o centro de preferência sem sombra pra ficar mais fácil de iluminar aí com um pincelzinho de cerdas sintéticas e esse primer que vem na própria paleta mas se você quiser, você pode estar usando um corretivo aí vai o que você se adaptar melhor eu vou limpar aqui não deixando muito pra minha pálpebra desculpa o pincel se for, você já vem e esfuma a sombra sabe, no lugar agora que eu vi que o microfone tava longe de mim desculpa, agora vai ficar boa vem, já dá aquela esfumadinha aqui, ó pra não deixar a sombra de brilho interferir muito depois lá em cima é pra terminar aqui, ó onde terminaria um canto aquela esfumadinha básica com o dedo pras laterais e eu vou aplicar a sombra de brilho com o meu dedo mesmo eu vou misturar esses dois dois dourados aqui com o dedo anelar e venho e deposito essas duas sombrinhas aqui depois só com a mais clarinha eu venho por cima porque eu acho que aumenta o brilho tanto do lado interno quanto o externo nossa, tá vivo e esfumo aqui essa bordinha tô achando que ainda tá fraca a cor então vou vir com um pouquinho mais do dourado bem aqui no centro e o clarinho de novo em cima volto com o pincel que eu fiz a transição e esfumo isso com bastante cuidado o tchan mesmo foi novamente a nossa sombra líquida da Tango que eu vim por cima e com certeza os brilhos dessa sombra eles são muito fininhos e ilumina a maquiagem tá vendo? com o pincelzão limpo de esfumar eu vim e esfumei bem aqui essa borda de dentro pra suavizar ela porque por mais que eu queria essa borda rosa pra entrar no contexto eu não queria ela como ela tava tá? então eu fiquei aqui horas esfumando essa borda pra trazer um degradê mais suave com o iluminador Magic Bella tá? ele é um nudezinho bem fofinho eu iluminei aqui ó só o ponto alto da sobrancelha e aí eu espalhei o resto assim ó pros lados com o delineador da Vult eu vou traçar um delineado simples só pra dar um acabamento nada demais assim só tá vendo? como o delineado ele já vem e o tom do preto já destaca o resto do olho já faz assim uma diferença total lápis preto eu pintei bem mas bem mesmo minha linha d'água eu manchei bastante pra fora pincelzinho de esfumar eu vim e primeiro tirei toda a marcação do lápis com a sombrinha preta da paleta eu selei primeiro isso e aí com um pincelzinho menorzinho assim um pincel de esfumar preciso eu vim novinho aqui e esfumei essa bordinha pra dar um acabamento e uma sequência pra sombras de cima conversarem com a de baixo aqui no cantinho eu dei uma aplicadinha também de leve o iluminador da Magic Bella coloquei aqui no cantinho assim ó eu acho que essa parede iluminada traz um visto bonito pro olho assim uma luz os cílios postiços que eu coloquei foi da Lamier o 3D 08 e eu vou colar ele agora aqui bom vou mostrar pra vocês um truque que eu testei hoje deu certo vocês vão precisar de um batom vermelho tá pra fazer o seu tinte e um liquidozinho desse um serumzinho tá pode ser qualquer um desde que ele seja transparente vocês vão pegar o seu batom vermelho por em cima de uma base um tanto feito tudo isso vocês vão pôr uma gotinha do seu serum pode ser um pouquinho de vaselina também tá é que eu tô sem vaselina aqui então nós estamos usando o serum mesmo mas a consistência é a mesma e aí vocês vão misturar tudo isso pra diluir esse batom e ele virar um lip tint vocês vão ver que fica um efeito lindo na boca eu já testei hoje e vi que dá certo super sequinho super pintadinho e não tem aquela super cobertura do batom fica uma coisa mais delicadinha e se você quiser de início você pode mudar né o tom passar um batom mais nude um batom eu vou passar o hug me porque eu tô com essa maquiagem ai gente tem um pernilongo aqui porque eu tô com essa maquiagem colorida eu acho um batom nude orna mais mas eu queria mostrar pra vocês porque tá muito em alta e todas as marcas lançando lip tint né e às vezes você pode improvisar o seu lip tint aí na sua casa mesmo sem tá gastando mais do que você já gastou pra ter tudo isso aí né espero muito que vocês tenham gostado do tutorial de hoje que tenha dado pra pegar as dicas que vocês tenham realmente aproveitado tá me deixa aqui nos comentários sugestões pras próximas maquiagens tá próximos vídeos que vocês querem ver aqui no canal um beijo e até o próximo vídeo